Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Chegamos aqui no cumbo da Creme Cracker, na Casa Branca. Agora nós vamos fazer um hang aqui pra repor as energias e continuar a história. Exato. O nome do prato hoje foi batizado em arroz com elementos. Desenvolvia lá em Nova Zelândia, o tempo que eu vivi lá. Ele é um prato que você pega todas as coisas e coloca tudo dentro da panela só. Isso foi desenvolvido pra não ficar lavando vazio. Eu acho que em acampamento é perfeito. Não descasca as coisas, tudo com casca. Sem fogareiro não funciona não, brother. Você tá num lugar onde você pode estar debaixo de uma chuva, ou você pode estar num lugar que não tem madeira. Imagina, você num lugar que só tem rocha. Como é que você vai cozinhar? Vai passar fome, brother? Tem que ter fogareiro, tecnologia, meu irmão. Só que a gente tem que usar tecnologia em nosso favor. O negócio de ficar usando madeira, isso não funciona. Isso aí é a época dos nossos avós que acontecia desse jeito. Nós somos montanhistas. Preparar ali a lentilha. Isso é tipo feijão, né? Um substituto feijão. Porque ela demora mais de cozinhar que os outros ingredientes. Então eu coloco ela antes pra quando eu for cozinhar junto com os ingredientes ela já tá no ponto e vai cozinhar tudo igual depois. A cebola, cenoura, alho, batata. Aí a gente junta com arroz, lentilha. Tem mais uns segredinhos aí que a gente vai descobrindo no decorrer. O bacon a gente traz ele pra substituir o óleo. Em compensação ele ainda dá sabor à comida. A vantagem do bacon além dessas outras duas é o quê? Se você tem o berne no corpo, você coloca em cima, prende que o berne vai sair e vai passar pro bacon. Até a outra vantagem. Aí você aproveita o bacon ainda ou não, né? Aí fica aí a questão de cada um conforme for a fome, né? Se tiver casca grossa, lógico que sim, né? Aí depois que ela já estiver semi cozida, a gente afoga os outros elementos. Põe a lentilha junto por último. Colocar uma cebola aqui pra dar um paladar, melhorar o alho. Se ela te amar ela vai te... com cebola ou sem cebola ela vai rolar, né? Um beijinho? É, lógico. Imagina o alho de cebola, rapaziada, que é bom, né? Não tem dessa não. Todo mundo come cebola e cebola é bom demais. Cozinha sem cebola comigo não funciona. Então quem não gosta de cebola vai ter que rapelar pra baixo aí com a barriga vazia. Porque aqui a comida é casca grossa. O neguinho que não come cebola não tem que vir aqui não. Já trazer as coisas picadas, embaladas a vaca é muito mais prático e eficiente. Limpo, seguro, né? Picado, então tudo prático. É só pegar agora e jogar dentro da panela. Você pode também trocar a linguiça por um atum, por exemplo. Pode colocar uma carne de sol, pode colocar frango. Tá fogando os elementos. Em breve já tá chegando o ponto. A gente acrescenta o arroz, a lentilha, a água e deixa cozinhar. Joga o arroz. Não lave o arroz, senão não dá certo o prato. Tem que ser curto, sem lavar. Aí depois de afogado, a gente joga a lentilha que foi cozinhada por último. Agora ela já tá no ponto, né? Joga ela. O extrato de tomate aqui pra dar o toque final na história. Joga o extrato de tomate pra dar uma cor no bicho e mistura. Agora estão esperando aqui os elementos chegarem no ponto. Depois de um processo altamente complexo, agora a oroba tá pronta. Bom, agora vamos comer isso aqui que eu não escalei isso aqui à toa não. Como diz meu amigo, o melhor tempero é a fome. A galera gostou, viu? Só sobrou o casco. Pra vocês que gostam de comer fora, assistam Culinária Casca Grossa. E aprenda a comer nos melhores restaurantes que existem nessa natureza selvagem. Essa é porcaria isso aqui. Só passar um papel já é melhor, hein? Por que você faz isso com a mão? O que? Com a mão? Porra velho, isso é diferente. De outra forma seria muito difícil, viu? É porque eu tô de moda aqui de caminhada, sabe? Por isso não dá pra fazer com o pé. Você não vai fazer com o pé. Olha aqui. e aí E aí Artes Vi E aí